Bem-vindos, nerdinhos e tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Estamos de volta com as análises. O nosso convidado de hoje é o Jovem Horta, dentre os streamers da Twitch, um dos melhores snipers que eu conheço, junto ali com o Corvo, com a Lê, eles realmente gostam de jogar de sniper. E o Jovem Horta eu tomo como um professor particular, eu gosto de trocar ideia com ele sobre sniper, a gente já gravou alguns vídeos juntos, discutindo sobre a X-50, e ele é uma referência que eu tenho, a gente joga junto, enfim. Me mandou uma gameplay aqui, ele faz um evento no canal dele de vez em quando, que é o seguinte, ele joga com duas snipers, a Kar98 de primária e a X-50 de secundária, ele só joga de sniper o jogo inteiro, essa partida tem 23 kills, e eu separei aqui uns momentos interessantes para a gente ver juntos, tá? A primeira é uma abordagem que ele vai aqui fazendo com o seu squad no bunker, é um trio, tá? É jogo de trio, então ele pega por cima da montanha, né? Os snipers adoram high ground, e aí tem aquele kill gostosinho na boleia do caminhão. Quem nunca fez isso, né? Acerta um belo tiro e depois, quando o cara tá realmente nocado, tá baixado, você não consegue dar o segundo tiro pra finalizar. Aqui é muito interessante, ele viu o cara ali, o tiro pegou no galinho da árvore, foi meio meme, e aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa, vou pausar aqui. Vejam que é interessante que o sniper fique numa reta diferente do seu time. Geralmente o sniper, ele é um ponto de referência, ele mantém os adversários em xeque, ele dá a cal, ele marca, ele derruba, pra que os seus parceiros, né, os seus teammates, possam flanquear com mais segurança. O sniper, ele é de longa distância a maior ameaça que tem. Quem nunca falou, cara, tem um sniper ali, a gente não pode dar a cara, a gente não pode sair, a gente não pode se mover de qualquer forma, tá? Se você fica na mesma reta dos seus companheiros, não há flanco, é todo mundo andando em reta, então isso não faz sentido. E o Otto tá pegando aqui, que é chamado de X ou crossfire. Ele tá fazendo uma direção diferente de troca do que os companheiros dele tem, que estão vindo pelo negativo. Então ele já consegue derrubar ali um cara, e aí a galera tá bem confiante, né, teve marcação, tá tendo cal, teve uma cabecinha ali, que cara, honestamente, eu tive dificuldade de ver, mas ele catou com bastante facilidade. Tem cara embaixo, e aí o squad dele chega e termina de finalizar. O Horta, ele tem outras características. Ele não perde chance de atirar em helicóptero, ele não perde chance de atirar em paraquedas, ele fica muito atento ao aviso auditivo, né, ao diálogo do jogo, inimigo entrando na O, inimigo, enfim, entrando no campo de batalha, quando ele vem de paraquedas, ele escuta o inimigo entrando na O, ele já fica olhando loucamente e atira, né, e parte dos kills dele são de abates muito bons e muito precisos em cima de helicóptero e em cima de paraquedas. Ele é um cara preciso, mas ele também atira muitas balas, né, existem snipers que evitam dar muito rápido o primeiro tiro. Ele é um cara que gosta de dar o primeiro tiro e ele não tem problema de usar o sniper na correria, tanto acertar os tiros no peito quanto abrir e ir para a briga com a sniper assim como se fosse um rifle de assalto. Eu vou pontuar para vocês. É uma coisa que eu tenho dificuldade para fazer. Eu não tenho tanta confiança quanto o Jovem Horta para usar um rifle como uma arma de rush. Aqui está chegando um caminhãozinho, vai ter um Wavy para eles, ó. Um saiu, um saiu. Ó, um saiu. Eu ganhei um. Ok. Esse aí deveria ter sido na cabeça. Conseguiu mais dois abates. Muito bem, preciso. E aí rola um Wavy. Rola um Wavy. Isso aqui é muito legal de ter acontecido, né, senhores? Isso aqui é muito legal de ter acontecido. Minha mulher, né, Jovem Horta? Que legal que você me mandou, Jovem Horta. Aqui, ó. Rei do gado. Ele joga comigo, queridos, de manhã e acontece isso frequentemente. Que legal que você fez isso no vídeo de análise, né, Jovem Horta? Olha só como ele vai para cima do oponente com a Kar98, com bastante confiança no QuickScope. Errou o primeiro, mas conseguiu o segundo. Jovem Horta faz isso com frequência, né, Jovem Horta? A mulher dele liga, né? E ele atende no meio da partida e multa todos os parceiros e fica minutos sem cal. Ele só volta a responder a galera que está jogando com ele quando eles são perto do estádio. São sete minutos e meio, né? Eu peguei o timer aqui. Isso é uma coisa que se faça, né, Jovem Horta? Você pode estar apaixonado quanto que for, velho. Entenda. Trabalho é trabalho, Jovem Horta, né? Eu não vou ficar palestrando aqui, mas que bom que aconteceu. Que bom que aconteceu, né? E agora a gente vai passar um pouco pra frente pra ver as próximas jogadas do Hortinha. Ó, atitude do Jovem Horta com o sniper na mão, tá? Saibam que ele está abrindo, ele não tem uma secundária. Ele está com a Kar e uma X-50. Ele não pode dar um tiro no peito e puxar uma submetralhadora pra terminar o trabalho, ó. Ele vai pra cima e ele troca. É difícil trocar com o sniper nesse jogo porque as snipers têm uma característica chamada flint. Flint é uma hesitação. É a hora que você treme, a hora que você balança, tá? E todas as snipers têm isso. A Kar-98 é uma sniper que tem menos por ser um fuzil leve. E aí, geralmente, ele abre justamente com a Kar-98. Ali, nós tivemos um inimigo derrubado e é uma extrapolação da situação que a gente discute de vez em quando sobre se você deve finalizar o adversário ou não, né? Ele tinha tempo e espaço, não vinha um outro adversário ali pra lutar. Mas veja que a sniper dele tem poucas balas. A Kar-98, quando você tá usando o scope de sniper, ela carrega bala por bala. Então, a sua munição é preciosa, o seu tempo é precioso. Ele escolheu não finalizar aquela pessoa. Você tem que pensar isso quando estiver com o rifle de assalto na mão também. Provavelmente, você já está marcado. Então, não é como se você fosse derrubar o adversário, finalizar o adversário antes que ele te marcasse. Provavelmente, você já tá marcado. Você tem que assumir que você tá marcado. Seu tempo de recarga e sua munição são preciosas. Geralmente, você deve considerar isso pra próxima briga, tá? E aí, o comportamento do Jovem Horta, né? Ele vê a caçada ali, provavelmente estão em cima do estádio. Mandou uma concussão pra tentar dar aquela pescada, né? E eu gosto dessa atitude. A atitude de abrir pixel com a Kar-98. No momento, não acontece nada aqui. Mas só te falando, mostrando aqui pra vocês verem. Ele vai na frente. Ele vai na frente do squad dele. É uma coisa arriscada, mas quando o sniper tem confiança, ele abre dessa forma. E não tem muito problema em jogar assim. E aqui, um final de jogo muito interessante. Eles conseguiram fazer uma portaria aí na galera que subia da esquerda. Evitaram com que eles cruzassem o rio com bastante liberdade. Aqui, o Horta tá marcando. Ele sabe que tem gente por ali. Ele viu o caninho da arma. Ok, um tiro difícil de acertar de AX-50. Ele gosta desse scope número 1 da AX-50 que dá o zoom também no retículo junto com o zoom da mira. Eu nunca entendi porque o Infinity War colocou desse jogo dessa forma, mas tudo bem. E olha, ele escuta. Inimigo entrando na O. Aí ele fala, inimigo entrando na O. já dá uma olhada. Lembra que eu falei pra vocês sobre o paraquedas, né? Aqui ele já confirma mais um, tranquilo. Podem ver que ele é bem preciso. O pessoal põe ali a carinha e aí tem a cá, ó. Tem a galera subindo pela direita. Ignora esses e mira pra lá. Então ele é um shot caller. Ele também é um in-game líder, né? Uma pessoa que toma as decisões. Ataque aéreo de precisão pro final do jogo é muito importante. Muito mais do que o IOI. E aqui ele consegue fazer uma boa jogada mesmo sem usar o seu fuzil de atirador. Ele falou, me matei, me matei. A faixa do ataque aéreo de precisão é apenas 7 metros, mas aqui ele consegue confirmar os abates e derrubar mais um. Foi um ataque aéreo que foi muito bom. Um ataque aéreo que foi muito bem utilizado, né? Considerando que a área do final do jogo ela é bem restritinha. Nosso contra 4 já deu a call. Ele tá com 21 kills. E agora vem uma sequência de jogadas muito quente. Uma sequência de jogadas muito quente, né? Ele, conforme eu falei, tem um evento no canal. Ele não pode jogar com outras armas que não sejam sniper. Ele puxa a X-50 e a CAR 9-8. E ele joga com a CAR como se fosse um fuzil de assalto, né? Ele dá a CAR, ele abre, ele troca com a CAR, né? A CAR tem menos flint do que as outras. Ó, tão marcada em tempo real pelos amigos, ó. Os companheiros ajudam pra caramba. Tomou aqui uma centex, quase morreu. E olha só o quanto que essa C4 deixa ele safe, deixa ele um pouco mais tranquilo. o Quickscope pra derrubar o meliante que tava ali na beirada. Ele ainda tá sem placa. Consegue ali, na marcação dos companheiros, manter a pressão dos adversários. São dois que estão derrubados. Ele vai ter que resolver isso sozinho. Agora passa a placa no meio do gás. Tem tranquilidade, tem a máscara de gás. Finaliza mais um. E aí tem ali o Ragnar Lothbrok dos Vikings pra trocar com ele no finalzinho. E aí ele comemora Ui! Ui! Oh yeah! Ui! Cara, quente! 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 Cê tá doido! Quente! Tá? Ele fez vários outros abates interessantes nessa partida, porém muitos abates isolados, bastante de longe, pegando o distraído em cima do prédio, tá ligado? E depois finalizando com outra bala. O cara que às vezes... Eu vou mostrar uma outra pra vocês aqui que eu achei muito interessante, tá? Mas eu acabei pulando porque essas três jogadas foram as mais legais. E assim, corridas, né? Durante a partida foi rolando. Ok, nessa jogada aqui eles passam um vant e veem adversários pra caramba vindo do lado do porto, né? Ó, tem muito cara atrás, tem muito cara atrás, ele tenta marcar, vê mais ou menos onde estão, e aí ele não vê ninguém embaixo, ele mira em cima, cara. Talvez eu não tivesse a maldade de dar uma olhada no guindaste, porque essa posição é uma posição horrível, o guindaste é uma posição bem ruim, na verdade. E aí ele tenta varar, não dá certo, ele marcou, ele marcou entre as folhas, eu achei muito interessante, não sei se vocês viram, no outro guindaste, ele deu ping ali e ele conseguiu pegar o cara entre as folhas aqui, ele conseguiu eliminar. Então, desse tipo de eliminação teve muita, teve muita, tipo assim, de muito longe ele tem a visão de jogo, às vezes os companheiros dele que estão com armas de mais curto alcance não alcançam, ele vai lá e bum, dá dois tiros e mata e é extremamente eficiente. Queria agradecer a vocês que assistiram até aqui, conheçam o trabalho do Jovem Horta na Twitch, cara, humildão, tranquilo, menino novo aí, 21 anos de idade, começando, mas é quente no gatilho, tem um KD bacana pra quem se importa com KD, conversa, troca ideia, interage no chat, conversa no celular com a mulher dele no meio do jogo e dessa forma você vai tendo aí o seu streamer favorito pra você acompanhar, deixa o seu like lá, deixa o seu follow, dá aquela força pro nosso brotherzinho. Espero que vocês tenham gostado da análise, deixa aí no seu comentário se você notou alguma coisa peculiar nesse jogador que chamou sua atenção durante essa play, que pode ser destacado aí, né, que... eu não sei, deixa a sua opinião aí, o que vocês acharam, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro, um grande beijo do ogro e até a próxima. Tchau, 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 tchau.